Considere os vetores u de componentes 1, 2 e 3, v de componentes 1, 1 e 1 e w de componentes 1, menos 1 e menos 3 em R3. Escreva, se possível, o vetor 3, 1, menos 1 como combinação linear de u, v e w. Essa combinação linear que gera 1, 3, menos 1 é única? Justifique sua resposta. Vamos lá, vamos procurar três números, x, y e z, três números reais. O x multiplicado pelo primeiro vetor, que tem componentes 1, 2 e 3, mais o y multiplicado pelo segundo vetor, que tem componentes 1, 1 e 1, mais o z multiplicado pelo terceiro vetor, que tem componentes 1, menos 1, menos 3, devem ser tais que essa combinação linear dos vetores dados deve ser igual ao vetor cujas componentes são 3, 1 e menos 1. Será que é possível encontrar x, y e z reais tais que essa igualdade é verdadeira? Bom, esse problema é que vale a lidar com um sistema linear. Observando a primeira componente dos vetores, aqui nós teremos uma vez x, x, aqui, uma vez y, y, então mais y, logo, em seguida, também temos uma vez z, então mais z, tudo isso igual a quanto? Essa primeira componente aqui, é claro, então igual a 3. Observando a segunda componente, devemos ter daqui 2x, eu anoto aqui, em seguida, uma vez y, y, então mais y, eu anoto aqui, em seguida, z vezes menos 1, menos z, aqui está. Isso deve ser igual a essa segunda componente, isto é, 1. Observando a terceira componente agora, com o que nós vamos ficar? x vezes 3 é 3x, logo, em seguida, y vezes 1 é y, então mais y aqui. Agora aqui, z vezes menos 3 é menos 3z, aqui está. Isso tudo deve ser igual à terceira componente que nós temos aqui, que vale menos 1. Pronto, beleza, vamos estudar esse sistema e vamos ver se é possível encontrar x, y e z satisfazendo as três equações. Eu vou utilizar aqui o método do escalonamento. Como eu observo aqui 2x, eu posso substituir essa segunda equação pela soma dela com a primeira, previamente multiplicada por menos 2. Professor, de onde vem esse menos 2? Da seguinte observação, eu percebo que menos 2 vezes x, aqui dá menos 2x. Quando eu somar com 2x daqui, vai haver um cancelamento, não é verdade? Pronto, eu também vou substituir essa terceira equação pela soma dela com a primeira, previamente multiplicada. Agora, veja só, por menos 3. Professor, de onde vem o menos 3? Eu vou te dizer, é muito fácil. Ele vem da seguinte observação, menos 3 vezes x é menos 3x, com mais 3x aqui, vai cancelar, não é verdade? Aí, a gente vai ficar com um sistema mais simples e equivalente ao nosso sistema original. A primeira equação, eu simplesmente repito, x mais y mais z igual a 3. Olho agora para a segunda equação, menos 2 vezes x, menos 2x, com mais 2x daqui, zero. Não preciso escrever nada aqui. Menos 2 vezes y, menos 2y, com mais y daqui, dá menos y. Aqui está, menos 2 vezes z, menos 2z, com menos z daqui, dá menos 3z. Seguindo em frente, menos 2 vezes 3, dá menos 6, com mais 1 daqui, dá menos 5. Aqui está, menos 3 vezes x, menos 3x, com mais 3x daqui, zero. Não preciso escrever nada aqui. Menos 3 vezes y, menos 3y, com mais y daqui, dá menos 2y. Aqui está, menos 3 vezes z, menos 3z, com menos 3z daqui, dá menos 6z. Aqui está, tudo isso igual a quanto? Menos 3 vezes 3, menos 9, com menos 1 daqui, dá menos 10. Para seguir em frente com o nosso escalonamento, vou substituir a terceira equação pela soma dela com a segunda, previamente multiplicada por menos 2. Por que menos 2, professor? Porque eu faço a seguinte observação. Menos 2 vezes menos y, dá mais 2y. Mais 2y com menos 2y daqui, cancela, dá zero. Aí fica tudo muito mais fácil. Observe com o que nós vamos ficar. Eu vou repetir a primeira equação. Não vou mexer com ela agora. Vou repetir também a segunda equação, menos y, menos 3z, igual a menos 5. Muito cuidado aqui. Vamos em frente. Menos 2 vezes menos y, mais 2y. Com menos 2y daqui, cancela, não sobra nada. Então, não escrevo nada aqui. Menos 2 vezes menos 3z, mais 6z. Com menos 6z daqui, cancela, dá zero. Vou deixar o zero escrito aqui nesse caso. Menos 2 vezes menos 5, mais 10, com menos 10 daqui, zero. Eu deixei esse zero escrito para que você visse que essa terceira equação se reduz apenas a zero, igual a zero. Então, essa terceira equação é dispensável. O nosso sistema é equivalente a apenas essas duas equações que eu tenho aqui inicialmente. A primeira delas diz que x, mais y, mais z, é igual a 3. E a segunda delas diz que menos y, menos 3z, é igual a menos 5. Multiplicando por menos 1 os dois membros da equação aqui, ficamos com y, mais 3z, igual a 5. Não é verdade? E esse sistema, ele agora, você percebe que é um sistema possível e indeterminado. Isto é, vão existir infinitas soluções, infinitos trios ordenados x, y, z, satisfazendo isso aqui. E a gente pode evidenciar isso da seguinte forma. Podemos colocar y em função de z, escrevendo que y é igual a 5. Joga o 3z para lá, menos 3z. Então, 5, menos 3z. Fazendo isso, e substituindo o y bem aqui, a gente coloca o x em função de z também. Vamos analisar agora como é que a gente pode colocar o x em função de z, sabendo que y é igual a 5, menos 3z. Acompanhe aqui no cantinho. Sabemos que x, mais y, mais z, é igual a 3. Só que o y, eu posso substituir por 5, menos 3z. Aqui está. Aí, eu ainda tenho mais z dali. Tudo isso deve ser igual a 3, de acordo com a primeira equação. Agora, veja só. Tenho aqui x, mais 5, menos 3z. Mais z dá menos 2z. Aí, tudo isso é igual a 3. E isso é equivalente a eu dizer o seguinte, que x é igual a quanto, hein? O menos 2z, eu jogo para o outro lado, vai mais 2z. O mais 5, eu jogo, vai menos 5. Com mais 3 daqui, dá menos 2, não é isso? Então, o nosso x, ele pode ser expresso como 2z menos 2. 2z menos 2. Vou apagar isso aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Então, para cada escolha de z real, você vai ter uma solução para o sistema. Você vai ter uma forma de escrever o vetor dado, com componentes 3, 1 e menos 1, como combinação linear dos vetores u, v e w. Então, ele pediu, escreva, se possível, esse vetor como combinação de u, v e w. Vamos fazer uma escolha para z, de maneira que a gente possa escrever o que se pede, não é? Eu vou fazer bem aqui. Escolhendo z igual a zero, temos... Por que você escolheu z igual a zero, professor? Por simplicidade. Escolhendo z igual a zero, o que eu vou ter? O x vai ser 2 vezes zero, zero, não é? Menos 2. Então, o x fica sendo menos 2. Menos 2 vezes o primeiro vetor aqui, menos 2 vezes u. Escolhendo z igual a zero, o y fica igual a 5, porque aqui vai zerar, não é? Então, fica mais 5 vezes o vetor v. Aqui está. Escolhendo z igual a zero, eu vou deixar expresso aqui, só por mais clareza. Z é zero, zero vezes o terceiro vetor, que é o vetor w. Pronto. Então, isso aqui é uma combinação linear que gera o vetor de componentes 3, 1, menos 1. E eu não vou escrever aqui, mas você percebe que existem infinitas formas de escrever o vetor 3, 1, menos 1 como combinação linear desses vetores dados. Uma para cada escolha de z real. Beleza? Se você quiser, verifique que, de fato, essa combinação linear, trocando x por menos 2, o y por 5 e o z por zero, essa combinação linear vai, de fato, gerar o vetor com componentes 3, 1, menos 1. Verifique. E está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário dizendo que você entendeu tudo direitinho. Ou faça um comentário com uma pergunta para que você possa entender melhor o assunto. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!